Meu nome é Felipe Avelar, tenho 22 anos, sou de Belo Horizonte, meu cartel é de três vitórias e uma derrota, sou da equipe BH Rhinos, minha graduação é faixa Rocha de Jiu-Jitsu. Sei que meu adversário diz de fora, mas eu estou mais preocupado com os meus treinos, com a minha equipe, estou preparado para ir lá fazer uma boa luta, desejo uma boa sorte para meus adversários, é isso aí.